Cara, foi uma loucura, não foi? Eu esperei. Eu ia esperar. Ah, não se preocupe. Mas você conseguiu. Você foi até o fim, Cíter. Você foi mesmo um herói hoje. Brian, não tem nada a ver com o heroísmo. Bom, eu entrei porque tinha uma criança lá. Sabe, eu faço o que eu faço porque é o meu jeito. Era o jeito do papai. Talvez não seja o jeito de todo mundo. O jeito do papai? Ele te contou isso aonde? Numa sessão espírita? Tá certo, tá certo, ótimo. Você disse que precisava aprender alguma coisa. E o que aprendeu hoje? Hã? E se tivesse outra criança lá? Eu não sei. O que eu faço? Eu não sei.